Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse estudo, mais essa reflexão da apostila Orientação para a Prática Mediúnica na Casa Espírita. Nós estamos na parte segunda da apostila, que também é na parte segunda do Livro dos Médiuns Manifestações Espíritas, capítulo 21, Influência do Meio. Lembrando que todos os capítulos do Livro dos Médiuns, ele em partes, você pode buscar o capítulo dividido em tópicos, às vezes tem um, dois, três tópicos de cada capítulo dentro de um conjunto de vídeos, numa playlist. Então, por exemplo, aqui você vai colocar Influência do Meio, tracinho Gelson, tracinho PL. Você vai encontrar todo o capítulo 21 numa lista de vídeo. Se você quiser assistir todo o Livro dos Médiuns com os capítulos, às vezes divididos em duas ou três partes, mas eles, assim, praticamente inteiros, aí a playlist é Allan Kardec, ponto, o Livro dos Médiuns, tracinho Gelson PL, 039, que é a trigésima nona playlist. E, logicamente, que as playlists 010203, assim sucessivamente. E se você colocar o Livro dos Médiuns, tracinho Gelson PL, vai vir todas as playlists, você escolhe aquela que você quer. Então, vamos na continuidade da Influência do Meio. O Meio é algo muito importante nas comunicações espíritas. E o Meio que a gente pensa, muitas das vezes, assim, ah, numa praça pública, numa igreja católica, numa igreja protestante, numa casa de umbanda, não é isso que ele está dizendo. O Meio é aquele conjunto composto por pessoas. E o Centro Espírita pode ser um meio nocivo. Está na moda hoje dizer um meio tóxico para que os Espíritos superiores possam se manifestar. Assim sendo, nós temos que ficar bem atentos para ver que meio nós estamos criando. É sabido que o meio exerce significativa influência na educação das pessoas e na sua vivência cotidiana. Somente os Espíritos, que já aprenderam a detectar as influências que lhes cercam, podem, por esforço de vontade e mais da razão do que da emoção, absorver as boas influências e rejeitar as más. Somadas às influênciações que acontecem no plano físico, há as provenientes dos desencarnados, habitantes do plano extrafísico. Nessas condições, o médium, propriamente dito, o que tem uma mediunidade produtiva, aprende pelo processo da auto-educação a conviver nesse universo de influenciações, disciplinando-se para não ser instrumento de perturbações e desarmonias. Gente, nós temos que prestar muita atenção, porque tem pessoas, e principalmente alguns dirigentes espíritas, que não estudam doutrina espírita. Na minha reunião mediúnica, todos os Espíritos se manifestam pacificamente. Qual a finalidade da sua reunião mediúnica? O Espírito não deve se manifestar dando um soco na mesa, falando palavrões. Não deve. Mas não quer dizer que não pode. Porque o médium, em um determinado momento, é possível que ele perca o controle. Ele não é máquina, ele é um ser humano. E dê um soco na mesa, bata na mesa, fale mais alto, fale palavras indevidas. E a responsabilidade da equipe mediúnica é ficar centrada em oração, e do dialogador ir conversando e acalmar aquele espírito, com as técnicas necessárias. Nada acalma mais os Espíritos do que uma oração. Mesmo que ele não queira ouvir, você vai fazendo aquela que vier na sua cabeça uma decorada, e ele vai se acalmando. E a outra situação, é claro, o médium tem que forçar para ajudar a receber os comandos do doutrinador, do dialogador. Então, há um conjunto de forças, que nem sempre vai ser possível, de acordo com a intensidade da fúria, da revolta daquele espírito comunicante. É importante, então, que todos nós saibamos dialogar uns com os outros, e saibamos dialogar com os Espíritos. Os Espíritos que entram na reunião mediúnica para serem atendidos, são Espíritos que vêm de acordo com a permissão dos mentores espirituais. A partir do momento que eles recebem-se a comunicação, dialoga-se com eles, naturalmente, orienta-os para a nova caminhada, para aquela nova etapa do processo. Quando? Nós temos, então, outras possibilidades de trabalhar com os médiums, trabalhar a mediunidade de uma forma diferenciada. Uma reunião para mensagens edificantes. Esse mesmo médium pode trabalhar na reunião de treinamento mediúnico, de atendimento mediúnico, qualquer outra reunião. Mas aquela especial, que normalmente vai ser de uma vez por mês, ou duas vezes por mês, aquele médium também pode trabalhar. Ou os mesmos médiums, a mesma equipe mediúnica, com dietas especiais, com regras especiais. Mas isso aqui, nós estamos falando do meio, onde os médiums vão receber Espíritos para serem atendidos, para serem esclarecidos, para serem ajudados. Espíritos, esse é o objetivo. Essa é a forma de trabalho mediúnico. Hoje, nós não temos aquela condição e nem obrigação que teve o Kardec de atender Espíritos que fossem trazer mensagens para a codificação da doutrina. Aí tem aquelas pessoas mais prepotentes, mais arrogantes, nós temos que corrigir certos erros na doutrina. Quem disse que você tem condições morais para corrigir certos erros na doutrina? E ainda mais, onde e com quais consensos achou-se os erros na doutrina? Os Espíritos exercem, pois, influências positivas ou negativas de acordo com o grau de melhoria moral e intelectual que alcançam. Corroborando, essa informação consta no capítulo Ora em Estudo a assertiva a todos os Espíritos que cercam o médium ou ajudam para o bem ou para o mal. Item 251, questão 1. A questão aqui é muito importante. Porque o médium pode estar cercado de Espíritos maus, da comunicação de Espíritos maus. Claro que pode. Mas ele está protegido, amparado por Espíritos bons. Essa é a diferença. Porque no trabalho dele dentro da mediunidade, ele tem um compromisso com o grupo de Espíritos. Ao passo que, muitas das vezes, o outro médium tem um compromisso com outro tipo de Espírito. Nós já citamos esse exemplo aqui antes. Aquelas pessoas que recebem Espíritos que sofreram um acidente de carro, caíram de prédios e sucessivamente. Existe aquele outro que vem receber Espíritos mais brincalhões, mais descontraídos. E cada médium com a sua especificidade. E, mais complicado ainda, aqueles médiums que recebem Espíritos intelectualizados e perturbados. Todos têm que ser tratados e atendidos com a devida educação. E a oração é o ponto de mutação e transformação para a maioria dos Espíritos. Não vamos dizer todos, mas a maioria. Embora todos se for o efeito positivo da oração naquele momento da comunicação. Os bons Espíritos jamais influenciam de forma negativa e quando percebem que os Espíritos se recusam a vê-los ou a seguir suas orientações respeito à vontade deles, procurando auxiliá-los sempre que possível. Vemos, então, que, a despeito da notória imperfeição do médium, os Espíritos mais elevados podem, às vezes, comunicar-se graças a um favor especial, não obstante a imperfeição do médium e do meio. Item 231, questão 2. Veja bem, aqui Kardec está dizendo que os bons Espíritos nunca vão deixar ninguém desamparado. Mas ele está dizendo que as pessoas aqui, ao receberem as comunicações naquela época dele, eram comunicações e orientações para o trabalho mediúnico, como seria feito. Aqui, ele está mostrando que são trabalhos onde as pessoas têm o intuito de ajudar, de colaborar. E quando o Espírito bom ou superior vem e as pessoas que ali estão, estão no intuito de brincar, de se divertir, de fazer perguntinhas maliciosas, eles vão se afastar. Portanto, o trabalho e a intenção do trabalho, o trabalho e a forma de conduzir os estudos e a instrução daqueles Espíritos é de fundamental importância para que possamos trabalhar intimamente, para que possamos nos fortalecer na edificação das forças que nos conduzem à perfeição. Lembrando que os Espíritos se manifestam para serem educados e esclarecidos. É muito mais fácil, às vezes, conversar com um Espírito revoltado, cheio de ódio, do que com um hipócrata, que chega todo doce, contando historinha, porque ele está tentando fazer as pessoas rirem. Não quer dizer que toda reunião mediúnica tem que ter um bom Espírito ou um Espírito elevado para se comunicar. Eles podem, eventualmente, se comunicarem. Mas isto, por eles não passarem a mensagem durante a reunião mediúnica, não quer dizer que eles estejam afastados. Há muito trabalho no plano espiritual a ser feito. Por isso, na maioria das vezes, os Espíritos protetores, mentores, os bons Espíritos, eles não vão gastar a energia do médium e nem o tempo da equipe para passar a mensagem consoladora. Embora tenha médiums que recebam a mensagem de um protetor, de um mentor, de um instrutor ali do momento, dando nortes e diretrizes para os Espíritos que vão se comunicar. É importante entender isso. Assim, somente em condições excepcionais, e visando o bem geral, é que os Espíritos superiores se manifestam em reuniões de sociedade duvidosa, nas quais reina a futilidade. Contudo, esclarece um benfeitor espiritual. Nos meios pouco instruídos, mas que há sinceridade, vamos de boa vontade, ainda mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Não vamos, porém, aos meios instruídos em que domina a ironia. Item 231, questão 3. É o que a gente citou antes. Aqueles médiums estão ali para receber comunicações de Espíritos que estão em desequilíbrio, que estão passando por conflitos íntimos, mas precisam ser esclarecidos. É aqueles médiums que estão ali, oferece o campo psíquico e condições vibratórias para recebê-los. Compete, então, a quem está lá na equipe mediúnica, nos orientadores, o dialogador, a conversar, orientar e instruir aqueles Espíritos. Ao contrário, Espíritos pouco adiantados são usualmente conduzidos às reuniões mediúnicas sobre o amparo dos benfeitores. Viu como eu falei bem sintonizado? Algumas vezes, assistem a elas com o objetivo de aproveitarem os ensinos que vos são dados, mas, nesse caso, permanecem calados, como estovados numa reunião de pessoas ajuizadas. Item 231, questão 4. Ou seja, mesmo que tais Espíritos não se manifestem, vão às reuniões de intercâmbio mediúnico para aprenderem. E se eles se manifestarem? É o que a gente falou antes. Vamos atendê-los com amor, vamos atendê-los com carinho, vamos atendê-los com respeito. Assim, seria erro considerar-se que alguém precisa ser médium, ter mediunidade ostensiva, para atrair esses seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente em torno de nós. Ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou fugindo de nós, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto, ela é apenas um meio de comunicação. Item 232, Ser médium ou estar em uma reunião mediúnica é ser um ímã que atrair espíritos. Esses espíritos serão atraídos para a reunião, para serem dialogados, para serem tratados, para serem orientados, ou simplesmente para assistirem, porque vendo, eles às vezes, só por assistir, já se tocam, já se transformam. Não naquele primeiro momento, às vezes, mas, no decorrer dos dias, das semanas, dos meses, eles começam a brotar em si uma semente de amor, uma semente de compaixão, uma semente de lucidez. A responsabilidade nossa, como espíritas, dentro de uma casa espírita e dentro de uma reunião mediúnica, é a responsabilidade de fazermos o melhor possível por esses espíritos necessitados. Trabalhemos intimamente para construirmos um mundo de realizações íntimas, para irradiarmos irradiações íntimas de qualidade, de compaixão, de solidariedade. A propósito, para melhor compreender o assunto, sugerimos leitura de O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Ele pede, então, para a gente dar uma olhada no Livro dos Espíritos, onde está falando da intervenção dos Espíritos, como que eles intervêm, de que formam, ou seja, tem sempre espírito entormentano, tem ainda nos templos religiosos, seja de qual religião for, tem nas lutas entre nações, nas lutas entre familiares, nas lutas dentro da sociedade que existem também muitas, tudo trazem consequências, trazem problemas para todos nós que devem ser resolvidos da forma mais diplomática possível, no nosso caso, mais evangelizada possível. A sintonia com os Espíritos tem como base nossos interesses, motivações, simpatias, antipatias. Logo, é importante realizar estudos a respeito das causas que nos fazem sintonizar com Espíritos pouco evoluídos, como neutralizar esse tipo de influenciação, e, sobretudo, como auxiliar os Espíritos sofredores que nos cercam em busca de auxílio, sem perder a harmonia espiritual. A leitura do livro dos Espíritos anteriormente citado é um bom começo, mas há outras obras espíritas de estimável valor. Veja bem, os Espíritos criam sintonia com aquilo que eles gostam de pensar, com aquilo que eles gostam de refletir. Nossos interesses, motivações, simpatias, antipatias vai atrair Espíritos daqueles jás, daquelas características. Logicamente, que nessa vida talvez não tenhamos mais aquelas características ali, mas adquirimos-las em outras encarnações e assumimos o compromisso de ajudar nossos irmãos, companheiros e comparsos que ficaram naquela situação. Compete, então, a nós começarmos a fazer a nossa reforma íntima, começarmos a fazer o nosso processo de melhoramento para melhor realizarmos a tarefa. É importante que todos estejam imbuídos de ajudar a todos incondicionalmente. Dentro de um reunião mediúnica chega Espíritos que precisam ser ajudados e alguns chegam para esclarecer. Analisemos, porém, alguns pontos que podem nos fazer sintonizar com Espíritos mais atrasados. Comecemos por refletir a respeito de nossas disposições íntimas. Aquilo que dissemos. De acordo com o que dissemos acerca dos casos de simpatia ou de antipatias, entre os Espíritos facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidades com o nosso próprio Espírito, segundo a nossa elevação ou inferioridade. Item 232. A partir do momento que nós compreendemos isso, nós estamos então agindo para construir a edificação das forças do amor, das forças do bem e fazendo tudo possível para construirmos esse mundo íntimo. Vejamos, observem que aqui coloca de acordo com a nossa elevação ou inferioridade, mas temos que lembrar que no passado fomos alguma coisa que ainda temos dentro de nós porque continuamos sendo muito daquilos que fizemos um dia. Assim, se alguém um dia trabalhou como salteador, terá Espíritos salteadores em torno dele ou será pelas leis de causa e efeito, não vou dizer constrangido, mas terá então a obrigação de ajudar esses Espíritos a tomarem consciência da sua realidade. Se ele for militar, terá um grupo de Espíritos militares. Se ele for político, terá um grupo de Espíritos políticos, se trabalhou em casa de atendimento às necessidades sensuais, terá que ajudar os Espíritos que tenham ainda tendências sensuais. Por isso, numa reunião mediúnica, temos um grupo de pessoas em torno de 7 a 14 pessoas, conforme indica nos André Luiz, para que todos doem energia, todos mantenham suas vibrações para ajudarem-se mutuamente na construção e na edificação de um mundo melhor e mais justo perante aquelas pessoas. Agora vamos ver, mas há outros pontos não menos importantes. Consideramos agora o estado moral do nosso globo e compreenderemos de que gênero devem ser os Espíritos que predominam entre os Espíritos errantes, Espíritos encarnados que necessitam reencarnar. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante das habilidades, pelas suas preocupações e sentimentos mais ou menos morais e humanitários. De que ordem são os Espíritos que, de preferência, se reúnem no seio dele? E tem 232. Que tipo de Espírito tem na Terra? São todos aqueles que buscam o bem, que buscam fazer a caridade, procuram agir com compaixão, com solidariedade, ou são aqueles Espíritos que estão mais dispostos a fazer, a criar conflitos, a fazer tumultos? Assim sendo, nós vamos atender, na maioria das vezes, Espíritos em conflitos, Espíritos com poucas disposições de fazer o bem, para serem tocados pela energia do amor, pela compreensão, pela evangelização. Por isso, é importante estar sempre lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo o Novo Testamento, para se abastecer de ideias edificantes que nos fortalecem. Leia o livro dos Espíritos para que eles possam entender com mais clareza as possibilidades espirituais e as regras de vida que existem no mundo espiritual. Aí você vai me perguntar, mas, se eu estou lendo, que influência tem isso sobre aqueles Espíritos que vão se comunicar? Primeiro, os seus dados mentais vão passar para ele como num processo de Bluetooth ou de Wi-Fi, ou, mais materializado um pouquinho, sua cabeça vai ser um pendrive que vai passar para o HD dele dados da doutrina espírita para que ele vá trabalhando. isso é só uma parte didática para a gente poder entender, porque você irradia daquilo que você sente, daquilo que você pensa, daquilo que você vivencia. Esses Espíritos, então, serão mais facilmente transformados à medida que a gente se instrui, à medida que a gente se aperfeiçoa, compreendendo que, se estamos cercados por todos os tipos de Espíritos, quanto melhor sentimento nós tivermos, mais ajudaremos todos os tipos de Espíritos, conforme já citamos alguns exemplos anteriormente. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens livianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os Espíritos que preferentemente os cercarão? Não serão, por certo, Espíritos superiores, nem os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente, em torno deles, uma assembleia oculta que simpatiza com as qualidades ou com seus defeitos, mesmo na ausência de qualquer evocação. Admitamos agora, vamos avaliar esse pedaço aqui, até a evocação. Olha, gente, muitas das vezes a gente pensa assim, mas por que os Espíritos interferem nos processos de paz para que a paz seja estabelecida? Exatamente porque ele está dizendo que as pessoas gostam daquilo que elas gostam, as pessoas se sentem bem naquilo que elas pensam, naqueles interesses que eles têm. O interesse deles ali naquele momento é vender instrumentos de aniquilação da vida, aquelas que começam com A e terminam com A também. E tem um RM no meio, para não falar o nome da palavra. Bom, gente, eles querem vender aqueles Espíritos que estão lá para semear a paz, para mostrar os prós e os contras da situação, não vão ser percebidos, não vão ser ouvidos, não vão ser sentidos, porque o interesse que predomina é a leviandade, é o interesse material. Agora, se no meio daquelas pessoas alguém fizer uma oração, ele não será bem visto naquele grupo. Sim. Os Espíritos superiores e os bons Espíritos comparecem ali, claro, porque eles têm a função de proteger a humanidade, mas eles vão chegar em oração, procurando atenuar e amenizar os efeitos desastrosos daquela situação. E as pessoas terão a intuição daquilo que elas querem, porque é daquilo que elas não querem, elas rejeitam. Certo dia, assistindo um vídeo de um senhor falando sobre assuntos muito sérios, um jovem chegou lá e colocou uma pergunta bem aquém daquilo que aquele senhor se propunha a responder. E ele disse assim, eu tenho minha reputação, eu não vou fazer declarações desse nível, tem canal que falar sobre isso, eu vou falar dentro da realidade que eu percebo e que as informações me chegam por outras vias. Aí a pessoa, então eu vou sair do seu canal, ele falou, pode ir, aqui só vai ficar as pessoas sérias. Estou citando esse exemplo porque aquele senhor não cedeu a pressão de alguém que queria que ele falasse de coisas vulgares, com pouca condição de ser verdade. Estou falando sempre nas entrelinhas, não vou citar dados e detalhes, mas ele foi firme, ele foi sério. Aí as pessoas falam, você fala de uma forma tão séria no seu canal, você não faz piadinha, você não brinca? Eu falo, claro, eu faço um estudo. se eu ficar contando piadinha aqui, vocês não vão assistir porque não vai deixar de ser estudo. Vai ser mais humor. E tem canais que fazem humor. Bom, vejamos, se os espíritos superiores, numa condição que eles têm que falar de coisas superiores, de responsabilidades, aquelas pessoas só querem pensar em vantagens pessoais momentâneas que talvez nem ocorram, eles vão se afastar e vão criar meios e mecanismos e artifícios para atenuar o transtorno. O transtorno vai existir. Admitamos agora que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por meio de um intérprete, isto é, por um médium. Quais os espíritos que lhes responderão ao apelo? Se responderão aqueles que estão dentro das características do médium que vai receber a comunicação com as tendências do meio que está ali. Mas, se tiver boa sintonia entre o médium e o espírito bom ou o espírito superior, ele vai dar uma resposta concisa ou, às vezes, aquelas respostas que você tem que prestar bem atenção para você entender o que o espírito está falando. Ele fala assim, resposta diplomática, na homeopatia, a gente fala mensagem licopodíaca, que licopódio ele fala sempre em duplo sentido. Você vai ler aquela mensagem que tem duplo sentido, cada hora você vai entender de um jeito, mas você terá que pensar, terá que refletir. E assim que os espíritos trabalham, esperando que a gente pense, que a gente reflita. Se uma assembleia fútil chamarem espírito superior, ele poderá vir e até proferir algumas palavras sensatas, como um bom pastor que atende ao chamado de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido, nem ouvido, retira-se. como em seu lugar faria qualquer um de nós, deixando aos outros o campo inteiramente livre. Item 232. E aqui vai vir consequências para todos os envolvidos e até, muitas das vezes, para aqueles que não estão envolvidos. é uma grande responsabilidade nossa quando adentramos uma reunião mediúnica. Porque ali teremos que expressar sentimentos, expressar esclarecimentos, expressar informações a espíritos que muitas das vezes não querem receber. Faz-se necessário começarmos, então, a pensarmos muito nas nossas ações, naquilo que estamos fazendo dentro de um centro espírita, dentro de uma casa espírita. Allan Kardec chama-nos a atenção a respeito do que consideramos reunião séria, mas é que nem sempre damos a devida atenção. O que é uma reunião séria? Nem sempre é suficiente que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem, mas cujo coração nem por isso é puro. Ora, é principalmente o coração que atrai os espíritos bons. E tem 233. O que é que... Aí fica, o que é uma reunião séria? Se não é ficar lá cisudo, cara feia, às vezes a pessoa está sorrindo e ela é séria. O que é sério? Fica evidenciada, sim, a importância da nossa melhoria moral que, aliada ao conhecimento, naturalmente nos impulsionará ao processo evolutivo. para progredirmos dentro desse conjunto de fatores que existem em torno de nós para a nossa evolução, para o nosso crescimento, é necessário começarmos a trabalhar intimamente por fazermos-nos melhores para procurarmos edificar melhor coração, melhor sentimento dentro do nosso processo de evolução, dentro do nosso processo de realização. Há, pois, enorme influência no meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não se exerce como o pretendiam algumas pessoas quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejos sinceros de instrução sem ideias preconcebidas. Item 234. Olha, enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. E esse meio não é simplesmente o local fora da casa espírita, mas muitas das vezes o local dentro da casa espírita é quando as pessoas não criam um conjunto de energias favoráveis, um conjunto vibracionalmente harmônico. Essa influência, entretanto, não exerce como o pretendiam algumas pessoas quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos. Como que a gente quer que aquela reunião ofereça uma influência boa sobre os espíritos? Cultivando bons pensamentos, cultivando bons sentimentos. E quando se fala em condições morais, em posturas morais, em reações morais, nós estamos falando de algo muito maior, muito mais engrandecedor. Assim, nós vamos ver que as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejos sinceros de instrução sem ideias preconcebidas. Estamos ali querendo ajudar, estamos ali querendo servir, estamos ali querendo construir um mundo melhor. Eis o objetivo. Agora, tem pessoas que chegam na reunião mediúnica para mostrar que é melhor do que o outro, mesmo sabendo as suas limitações. Tem outros que chegam ali querendo impor suas ideias, mesmo sabendo que elas não estão tão condizentes. É necessário que observemos que tipo de atitude nós estamos tomando. Se as nossas atitudes estão sendo construtivas, se estão sendo criando um campo positivo de melhoria para todos nós. Faz-se necessário que procuremos então trabalhar intimamente para nos fazer melhor. Para construir um mundo melhor, nós precisamos ser melhores. Para edificar um mundo melhor, nós precisamos estar nos melhorando, construindo em nós uma fortaleza íntima para realmente sermos melhores. Desta forma, devemos então olhar para nós mesmos, procurar ler o Evangelho para ver se estamos praticando o Evangelho. Que Jesus, no seu infinito amor, no seu infinito misericórdia, nos envolve e nos fortaleça. Derrame sobre nós, Jesus, as tuas bênçãos. Derrame sobre nós, Jesus, a tua luz misericordiosa, fortalecendo-nos para empreendermos em nós mesmos o teu Evangelho, agindo segundo os teus ensinamentos, sobre as suas instruções de amor e de paz. Obrigado, Jesus, por tudo. Hoje, agora e sempre, que assim seja.